Fala galera, que valeu, está no Reblox, no vídeo estamos aqui no update do Pet Simulator X E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado e deixa o seu like Mano, como vocês podem ver aqui galera, vai sair logo o update, vai sair aqui a 1 da tarde, falta poucos minutos E vai sair o novo mundo, que é o Tech World, que é tipo o mundo tecnológico E vai sair o Dark Bat Pets, que é a nova evolução Vai sair 22 novos Pets, vai sair 4 novos Yags e vai sair o modo a ficar cheats Mano, isso aqui eu gostei, isso aqui eu gostei Vai sair novas missões, novos Monsters, ó, que da Ana mano Mas que Yags Pets, ó, isso aqui vai ser bacana Pet Reflex, acho que é uma recompensa E vai sair o Pet Collection Tier 4, mano, vai aumentar Caraca, aqui é o Tier 3, não é isso? É galera, vai aumentar mais um Pet, isso é muito bom para quem está começando a jogar Esse novo update vai acabar de sair agora, agora, agora Vamos ver que hora vai sair aqui, ó Pior que eu estou gastando meus boosts aqui, né mano Poxa, ela está coletando aqui Vai sair, cadê? Aqui, ó, tem aqui galera, ó Vai sair aqui Caraca, acho que já vai sair já, mano Já vai sair já, já é uma hora, mano Uma hora importa agora Quando o jogo der aqui o shutdown, ele vai iniciar, moleque Saiu já? Oxi, já saiu Caraca, já saiu o update, galera Oxi Pera aí, já saiu o update Sério? Mano do céu Já sei, pera lá, eu vou ter que ver aqui Será que é verdade isso? É, basicamente, ó Esse aqui é o que, ó Nossa, isso aqui é da hora, mano Deboço, quanto custa? Ah, vai sair ainda, mano Senão já ia comprar Já veio um pacote imenso aqui de boosts, ó Que isso custa mil Robux Moleque, é muito caro, mano Custa logo mil Robux, mano Ó, saiu o Magic Yags Eu vou comprar logo esse aqui, certeza Mas não agora Saiu a nova Game Pass É É, basicamente isso É a nova Game Pass E eu quero ver essa nova ilha Então vamos entrar aqui pro nosso Pra nossa caverna aqui, né, mano Vamos aqui Ó, vocês sabem, galera Que aqui Tem aquele baúzão gigante E vai ser aqui o teleporte, mano Vai ser aqui mesmo Caraca, mano Eu não tô acreditando nisso, não, mano Será? Olha, mano Já saiu o update Eu achei que não tinha saído ainda Sete milhões? Ah, tranquilo Dá pra comprar tranquilamente Ó Que isso, moleque Vamos entrar aqui Comprei Entrei Aqui já era pra ter o baúzão, né Eu não sei por que não tá tendo baú aqui, mano Ah, vai ser o update agora Agora é oficial Eita, será que eu perdi sete milhões? Vai ter pra mim ou não Agora é oficial, galera Então quando eu resetar aqui Eu volto Uhul Voltei aqui, galera Mano Eu tava muito ansioso pra esse novo update Ele veio aqui Vai ser, mano Vai ser insano demais, ó Entramos aqui já E vamos ver como é que vai ser aqui, galera Mano Do céu Olha isso, velho Vamos conhecer esse novo mundo Vem comigo, galera Vamos ver, vamos ver Uhul Vem comigo, mano Vamos ver como é que vai ser aqui, hein Ó, 50B ali Dá pra comprar a guiaga A gente começou com 1K aqui, mano 1K dá pra fazer lado não 3K ali, ó 2K e pouco Dá pra fazer lado, mano Basicamente lado Aqui tem o novo Aquele de recompensa, né Pra ganhar mais um patch, ó O Tier 4 Agora a gente só tem até o Tier 3 Então Mano, caraca Olha isso, galera Olha esse mundo ciberlético, mano Nossa Alô Se eu não tivesse esses patch aqui Eu ia estar sofrendo agora, viu, galera Sério, de verdade Se eu não tivesse esses patch aqui Eu ia estar sofrendo muito, mano Porque a gente vai ter que pegar muito patch novo aí, né, galera Vocês sabem bem Que a gente vai ter que focar em patch Ó, 10 bilhões ali Eu vou pegar aquele grandão lá 10B, vamos ver Quanto a gente vai ganhar A gente vai ter que fazer 50K O bom que dá pra fazer rápido também, né, galera Nossa, mano Olha essa atualização agora, mano Que top, velho Essa atualização tá muito boa mesmo E merece muito o seu like Eu tenho que dar uma olhada depois Pra ver se vem algum código Alguma coisa do tipo Que já ajuda em ver isso aqui pra gente, né Vamos abrir aqui logo essa outra área aqui, ó 50.000 50.000 a gente tem E vamos ver Mano, isso aqui é o que, mano? Que isso? Que isso, mano? Que isso aqui? Viu, vamos ver, viu É aqui que faz o patch break? Nossa, moleque É aqui, mano É aqui, mano Eu vou fazer um desse, vai Faz com quanto? 10 horas, 5 horas Eu quero fazer agora, vai Ah, 30 minutos Converter, vai Ó, 30 minutos Vai fazer o patch maker, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Meu Deus do céu Eita, caraca, mano Vai ser muito top Vai ser fazer o patch dark, mano Nossa, mano Vamos gastar esse robux Pra gente ver como é que faz Esse patch dark Eu gasto só sem, né, mano Dá pra gastar tranquilamente, ó Só sem robux Comprei Vamos ver, vamos ver Comprei Mano do céu Vamos ver quanto é que ele vai dar aqui Cadê? Cadê ele? Vou equipar aqui os melhores Equipar os melhores Cadê? Cadê ele, mano? Ele é dark, né, mano? Só que eu não entendi Será que ele ficou fraco? Mano, ele é dark Eu acho que ele chegou a ficar fraco, hein, galera Cadê? Cadê dark, dark Tem que saber qual é Tenho certeza que não é o leão desses aqui, não Ele é transformação dark, né, galera Então, aqui tem mais Rainbow, Rainbow Vamos ver É, ele é pra tá aqui, mano Será que ele tá aqui pra baixo? Deixa eu ver Dark Eu falo dark Aqui é o Rainbow Essa aqui é o Rainbow, Rainbow Basicamente era pra eu entrar por aqui, ó Aqui, ó, galera, ó Não Isso aqui é o Rainbow Coloco, eu peguei o Rainbow Ah, Rainbow é assim mesmo Vamos ver se a gente acha o Dark aqui Vou dar uma olhada com calma Porque assim, galera Pelo que eu tô vendo, mano Essa transformação Eu perdi o patch? Como é? Eu não entendi, mano De verdade Tô tentando entender Eu gastei esse Robux Beleza, certo Ah, eu tenho que coletar, galera, ó Eu não tinha coletado, mano Vamos ver Vamos ver, ele vai tá aqui Ó, 80 milhões, mano 80 milhões Já dá pra equipar ele aqui Ó, 80 milhões Ele já passou ali Ele já é Dark Zone, né, mano Já ajuda bastante O que é esse patch? Ah, o Sun tá aqui também, mano Essa outra área ali não abriu Só abriu essa área aqui mesmo E, mano Olha isso, galera Olha esse update Olha essas coisas que tá acontecendo aí O patch Darkzinho Essa área aqui é pra farmar Eu queria, mano Que saísse logo aquele bausão gigantesco lá Eu não sei porque Eu acho que eu não esperei muito, né Pode ter sido isso Eu não ter desbloqueado aí dessa área Mas vamos dar uma olhada lá daqui a pouco, mano Ó, esse aqui é 21 bilhões Mano do céu O Dark Match, mano Que da hora, velho Esse update vai dar o que falar Sério, de verdade, galera Vamos ver quanto é que dá esses pets? Vamos dar uma olhada aqui, ó Mano do céu Olha isso Olha isso Eu vou comprar o que for mais caro O que puder comprar Esse aqui Vai Dá pra comprar um Vem comigo Vem comigo Vamos ver, vamos ver O básico Esse aqui já é o básico Vamos ver aqui, ó Só o básico Deixa eu ver o básico O básico Cadê ele? Cadê ele? Ele vai ser fraco, né, mano? Olha aqui, olha aqui, ó Ele dá 5 milhões Ele é básicozão aqui, ó O mais top que vai ter aqui, galera Esse de 1 milhão aqui, mano, ó Esse de 1 milhão aqui Vai ser, mano, esse aqui Olha esses pets, velho Olha esse vídeo aqui, mano, ó Caraca, moleque Vai ser muito bom de farmar Vai ser muito legal mesmo, galera Sério Olha como tá aqui, mano Essa área Mano do céu Que top Que área, mano Que jogo top, velho Vamos dar uma olhada aqui, galera Se realmente a gente pode Entrar nessa área aqui, ó Se a gente pode Pegar o baúzão aqui, mano Esse baú que vai fazer a diferença Ó Aqui não tá caindo ainda, mano Acho que não atualizaram ainda, ó É sério, mano É porque aqui caiu um baúzão gigantesco, mano Olha isso Olha a diferença do pet dark ali, mano Nossa Vocês tão vendo a diferença do pet dark? O pet dark ali, ó Além dele ser mais forte Ele custa 80, mano 80 aqui, ó Galera, ó 80, mano 80 80 Já tem 16 milhões Nossa Já tem 16 milhões desse aqui Uxi, mano O jogo tá insano, então Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho para perder o vídeo postado E não se esqueça de se inscrever, beleza? Porque a gente vai dar uma força demais aqui pra gente E, mano Os pet dark Mano, essa é a evolução Vai dar o que falar Tem muita coisa pra fazer aqui no jogo ainda Depois desse novo update E, mano Vai vir muitas coisas novas também Aqui é a nova game pass Eu não sei se eu vou comprar agora Ou se eu faço em algum outro vídeo Eu não sei ainda, mano O que eu vou fazer Ela custa É mais que a chance para pegar a pet rainbow Tá vendo, galera? Essa aqui é pra deixar o pet gold ou o rainbow mais fácil Tá vendo, galera? Eu vou comprar logo ela aqui Acho que eu vou comprar logo ela aqui E vou deixar logo pronta já Com essas robux aqui, mano Olha isso Já comprei aqui E veio só A única coisa nova que veio aqui Foi esses boosters Que custam mil e tantos robux Olha lá Mil e cento e nove robux Então, galera Vai ser muita coisa, mano Aqui, três dias Mano, esses aqui Nossa maria, mano Esse daqui vai ser louco, velho Rainbow Vou gastar mais cem, vai Vou gastar mais cem Só pra ver como é que vai ser isso aqui 29 minutos Eu vou gastar cem aqui Vamos ver É um lendário lá, galera Vamos ver aqui Vamos ver o pet Coletar Olha isso Olha isso aqui, ó Que palquinhos melhores Ele ficou 117, galera 117 Ficou bacana, né, mano O petzinho Rainbow Já ajuda demais Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Fui